O blogger dos bloggers, ele tem um nome E meu musicer, subliminados Não te quitamos juntos Estavas só a mim da boa e de barra pra quê? Estavas acima em ti só, ué Estavas assim Se te amou, deixa já te me ter bem consciente Vou chutar a rapa ou eu sou um ciente Fumo neite, fumo bolas Não vai estragar Me entendo, eu sou o mesmo que está Bebi no meio, aguarda, venha-me a cá Não é zona, vou entrar na via Hoje eu tenho que faturar Me entendo, eu sou o mesmo que está Bebi no meio, aguarda, venha-me a cá Não é zona, vou entrar na via Sei que zês iPhone é só falar Sei que zês nunca vamos me falar Porque eu vou entrar na via Só pra te pôr bem Vou entrar na via Só pra te pôr bem Vou entrar na via Só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Eu vou dar no duro Vou dar no duro Eu vou te pôr bem Se queres o gude eu vou te dar Se queres um prado eu vou te dar Iphone 14 E não vou maiar Vou morar te dar Se queres um iPhone é só falar Se tu queres um carro é só falar Porque eu vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem Vou entrar na via só pra te pôr bem